Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Iniciamos mais um programa Palavras de Francisco Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre Jesus, Maria e José Nossa família vossa é E o tema do programa de hoje é Com licença, obrigado, desculpa As palavras que não podem faltar em casa Jesus, Maria e José formavam uma família santa Contudo, eles intercedem por nós e nos inspiram a superar os desafios das nossas famílias com todo amor Escutemos o que o Papa diz sobre o respeito em família e as três palavras que não podem faltar dentro de casa É verdade, em todas as famílias há problemas e por vezes até discussões Muitos chegam e contam Padre, discuti Somos humanos, somos fracos e às vezes todos nós discutimos em família Digo-vos uma coisa Se discutirmos em família, não terminemos o dia sem fazer as pazes Sim, discuti Mas antes que o dia acabe, faz as pazes E sabes por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa Não ajuda E depois, na família, há três palavras Três palavras a conservar para sempre Com licença Obrigado, desculpa Com licença Para não ser indiscreto na vida dos outros Com licença Posso fazer alguma coisa? Achas que posso fazer isto? Com licença Sempre Não sejais indiscretos Com licença A primeira palavra A terceira Obrigado Muitas ajudas Tantos serviços que prestamos uns aos outros em família Agradecer sempre A gratidão é o sangue da alma nobre Obrigado E depois, o mais difícil de dizer Desculpa Porque cometemos sempre erros E muitas vezes, alguém fica ofendido por isto Desculpa, desculpa Não vos esqueçais das três palavras Com licença Obrigado Desculpa Se numa família No ambiente familiar Existirem estas três palavras A família estará bem O Senhor que nasceu em Belém Conceda a todas a serenidade e a força Para caminhar unidas na vereda do bem Que nenhuma família Comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivem Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos anos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também 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 Rezemos Confiamos a Ti, Senhor, todas as famílias Especialmente as mais provadas pelas dificuldades da vida E pelas feridas da incompreensão e da divisão Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio No próximo programa, neste mesmo horário Um grande abraço e até lá Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Oi, gente, aqui é Marília Melo E eu espero que o seu Natal seja iluminado Com o novo single Nasce a Esperança Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você no ar Um ano esse jogo foi dedicado ao meu Brasil Um ano acontece um jornal seja iluminado